Pois é, vamos fazer mais uma vez contato com Brasília ao vivo, porque as suspeitas de interferências nas investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, elevam as pressões pela abertura de uma CPI do MEC, uma comissão parlamentar de inquérito. Vamos falar mais uma vez com a Luciana Verdolim, que vai trazer novidades em relação à possibilidade de abertura desta comissão, não é mesmo, Luciana? Olha, Daniel, o governo aqui, o Palácio do Planalto, tenta a todo custo evitar o avanço aí desse recolhimento de assinaturas, tenta evitar a instalação da CPI. Avalia que não há tempo suficiente, inclusive por conta do processo eleitoral que se aproxima, e diz também que não há motivos que liguem nem o presidente Jair Bolsonaro a essa investigação, nem a questão envolvendo as irregularidades, isso não seria culpa do governo federal, levando-se em consideração que foi o próprio ex-ministro Milton Ribeiro, que comunicou à CGU das dúvidas que ele tinha, que pediu à Controladoria Geral da União que iniciasse todo o processo de investigação. Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, assim que chegou aqui ao Palácio do Planalto, disse que vê com bons olhos uma investigação, mas que não dá para iniciar esse período eleitoral com uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional e saiu em defesa também do presidente Jair Bolsonaro.